Música Gente, esse aqui é o Baloo, gente Eu quero ir... Eu quero ir até o Méti Música 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 Olha, ele tá mordendo o travesseiro, olha, olha o que você tá fazendo, olha, mas ele é legal, ele vem te puxando, não, faz isso não, balu, não, faz isso não se minhar, olha o que você tá fazendo, olha, mas ele tá que deu pro